Olá, friends! Hoje eu vim conhecer o Salão de Páscoa 2017. Eu vou mostrar para vocês algumas novidades do Salão de Páscoa, que geralmente são os chocolates, os docinhos, todas as novidades que as empresas mais famosas no mercado mostram antes mesmo de chegar no mercado. Vocês vão ficar sabendo e dividir bem na mão todas essas novidades. O evento está acontecendo aqui no Hotel Chipotle, e agora eu estou no Welcome Coffee, onde a gente está com uma bebida escadinha tomando café da manhã, daqui a pouco vai ter um evento de abertura, uma apresentação, e depois a gente vai lá para conhecer todas as novidades, os estudantes, as empresas. Eu vou mostrar tudo para vocês em Itália. Um pouquinho para vocês aqui do Welcome Coffee que eu falei. Então tem aqui um pouquinho, olha só, tem cafés, bebidas, tem vários lanches, pães. Aqui é naquele hotel lindo que eu falei para vocês, que é o Hotel Chipotle, e é onde teve aquela gravação do Verdades Secretas. O pessoal está chegando agora, fazendo aqui as credenciais. Tem suquinhos, bebidas, ali é onde acontece o credenciamento, e lá no fundo é onde tem o evento. Na entrada a gente já ganhou essa sacolinha linda aqui, do Salão de Páscoa desse ano, que tem algumas informações sobre o evento. E depois eu vou mostrando mais para vocês lá dentro. Já estou aqui no Salão, gente, vou começar a mostrar para vocês as novidades. O primeiro estande que eu vou mostrar aqui para vocês é o estande da Garbo, tipo da Nestlé, tá? E olha só, uma das novidades que eles têm aqui é um ovo batom de morango, aquele que é cremoso, sabe? E ele já vem com essa colherzinha fofa aqui para a gente provar. Vou provar aqui e já conto para vocês o que eu achei, tá? O estande dele está bem bonito, mas acho que o foco desse ano é o ovo batom mesmo. Mais algumas novidades aqui. Tem um ovo de colher da Talento, que é de avelã. O ovo também creme, batom. O coelhinho Talento de avelã. Ovos dos Vingadores, que vem com essas canequinhas aqui. E tem esse fofo da Minnie também, olha, que vem com uma lancheirinha. Olha só, no caso da Garoto esse ano, eles vão investir nesse tipo de armazenamento de exposição aqui, tá? Eles vão colocar menos aqueles ovos pendurados. Tem também aqui cestinha de ovinhos batom, essa fazendinha da batom. E eles também dão com uma latinha especial, que é recheada de batom, que serve para a família toda. Olha só, outra novidade que tem esse ano aqui é o ovo Prestígio. Ele tem dupla camada. Então vai ter esse ovo que é o Prestígio. É um Prestígio Dark. E também vai ter esse aqui, que é o tradicional. O tradicional ovo Kit Kat. E assim como na Garoto, eles investiram nessas latinhas vintages, lindas. Que são recheadas de chocolates variados da Nestlé. E aqui, no caso, o coelhinho é um coelhinho alpino. Além do coelhinho galac. E tem aqueles ovos para criançada, de princesas, Homem-Aranha. Gente, olha só a novidade que voltou aqui. São os chocolates e ovos surpresa da Nestlé. Nossa, isso aqui, gente, me lembra muito a infância. Que vinha aqueles cards colecionáveis, tem um álbum. Olha só que legal. Agora eu vou provar aqui, gente, a novidade que eu falei pra vocês. É um ovo Prestígio, que ele tem dupla camada de recheio. Então olha só que bacana. Grandão, tá? Então a Prazerice já aprovou, gente. Sinal de que é gostoso. Agora eu vou provar aqui. Gente, a Laís vai falar um pouquinho pra vocês sobre as novidades aqui da Arcor, tá? As principais. Bom, gente, tudo bem? Bom dia. Vou mostrar um pouquinho pra vocês o que a gente tem de novidade. Essa parte mais firmeira que todo mundo gosta. Um outro muito legal que a gente tem, Arcor Rocklets. Então ele é todo colorido, vem com Rocklets na casca. Dá aquela sensação de crocância, que é bem gostoso com ovo de barco. A gente tem um chocolate amargo também. 70% amargo. Esse aqui é o chocolate mais amargo que a gente tem na Farreira. É bem gostoso pra quem gosta de um chocolate intenso. Eu sugiro. Ah, eu também adorei saber essa novidade. Muito bom. Gosto de chocolate mais amargo. Outra novidade também que é bem gostosa. Então, pra quem gosta de um chocolate mais leite, a gente tem o Tortuguita formado esse ano. E tem uma formulação nova, que é um chocolate com mais leite. E também vem com a Tortuguitinha dentro. Pra quem é fã da Tortuguita e gosta de comer as patinhas depois da cabeça, sugestão também. Ah, que legal. Obrigado, Laís. Eu vou mostrando aqui pra vocês, gente, mais algumas novidades. Como sempre, tem aqui também aqueles brinquedinhos pra criançada. Tem alguma coisa também de heróis, Turma da Mônica. Aqueles brindes super bacanas que a Arcor sempre tem. Fone de ouvido, tem a lancheirinha, copos, caneca. Eu me apaixonei por esse ovo aqui do Homer. Olha que legal. A do Simpsons. E vem essa canequinha do Homer. Ah, eu quero essa caneca pra mim agora. Muito legal, gente. As novidades... Ele sempre tem coisas bacanas, né, Arcor? Pra família, pra criançada. Tem aqui também pra degustar. Eu já tô degustando esse daqui, que é o Rocklets. Agora aqui, gente, no stand da Cacau Show. Olha só as delícias desse ano. Tem o trio gourmet. O ovo de corte pra ver crocante, que eu já provei. Uma delícia. Esse eu recomendo. Tem aqui o Dreams Mousse de Maracujá. A linha Lacreme de sempre, que eu adoro. Mini ovinhos e decorados. Aqueles coelhinhos lindos que eles têm aqui. E tem também o ovo Dreams de bem casado. Baba nisso aqui, minha gente. Olha só o recheio. Esse eu tô doido pra provar. Vou provar já, já. E além disso, né, eles deram uma expandida na linha também esse ano. Com ovos clássicos. E os ovos infantis que sempre tem. Com novidades que vocês podem conferir aqui. Olha esse que fofo, que tem as toquinhas e tudo. Tem também essa super trufa. Olha que legal. Essa super trufa aqui, ela vem com uma caixinha, um subwooferzinho, né? E ele é em formato de trufa da Cacau Show, gente. Adorei. Muito legal. Além disso, tem aqui também aqueles kits com trufinhas, que o pessoal gosta. Potinhos com ovinhos. E também eles têm aqui uma linha Zero Lactose e Zero Açúcar também, que é bem bacana, né? Olha que lindo que vem a embalagem do trio de ovo de colher. Maravilhoso, né? Quem não gostaria de ganhar esse daqui? Os ovos Dreams, como sempre. Ah, uma coisa legal também, uma linha que eu adoro, essa do Bendito Cacau, gente. Essa linha do Bendito Cacau, eles têm 70%, 60%, 80%, tem vários tipos. E eu adoro, porque é um chocolate que tem bastante cacau, mas é muito saboroso. Agora tô aqui no estande da Lacta, gente. Eles vão manter alguns dos ovos que já tinham ano passado, mas a novidade principal é esse daqui, que é um ovo bis-ório. É um bis-ório em formato de ovo. E também essas caixinhas presenteáveis aqui, que vem com mix variado de chocolatinhos. E eles continuam também com as caixinhas presenteáveis de coelhinho, de ovinhos. E os tradicionais chocolates lá, que tá o leite, o shot, o laca, o sonho de valsa. Ah, e também vai continuar aquele que muita gente gostou, que é o sonho de valsa. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, que é o sonho de valsa. Que ele é recheado, vai continuar esse ano, tá? Agora tô aqui no estande da Ferreiro Kinder. Eu vou mostrar pra vocês mais algumas novidades deles, tá? A novidade desse ano aqui é que mudou um pouquinho a coleção do Kinder Ovo. A ideia desse ano aqui vai ser o tema pras meninas de fadas, tanto nos ovinhos pequenos como nos grandes. Também vai ter aqui essa novidade, olha, que são os cards para colorir, que são no Kinder Chocolate. E pros meninos são os carros, que é a coleção Velox que eles lançaram. Olha só que fofura os ovos temáticos aqui. No caso, esses são da coleção dos Minions. Super novidade, que eu acho que todo mundo tá amando, tá uma febre, que é do Star Wars. My Little Pony também. E eles renovaram as pelúcias aqui do Natunz. Outra novidade deliciosa é o Gran Ferreiro Rocher. Olha que fofura, maravilhoso. Continua com a venda da Corre de Ferreiro Rocher, mas só no site deles. Os ovos grandes tradicionais continuam. O Bunny também, que é o coelhinho. Eles deram essa repaginada aqui, ó, nas caixinhas do Ferreiro Rocher e Rafaello tradicional. E outra novidade são essas caixinhas aqui também, que tem os bombonzinhos dentro pra você presentear, dar um agrado. Tem aqui também na frente, deixa eu mostrar melhor pra vocês. Tem seis bombonzinhos. Olha só as caixinhas, tem seis bombonzinhos dentro. E o grande Ferreiro Rocher. Agora eu tô aqui no stand da Copenhagen. E eles têm diversas novidades. Olha só essa mala linda, essa bolsa linda de couro. Outra novidade bem bacana deles é o ovo black and white. Continua aqui também com o ovo língua de gato. E, gente, uma super novidade que eu achei pro máximo é esse ovo ao leite. Que ele vem com uma cerveja, pra você harmonizar. Uma cervejaria mineira, muito legal. E continua com aqueles sabores tradicionais. Pras crianças, tem alguns modelos, olha só, da Disney, que vem com um mini VR. Que você pode acoplar no seu celular. Também tem do Rei Leão, muito fofo. E o bacana é que você baixa o aplicativo e a criança faz virtualmente uma caça aos ovos. Achei o máximo. E outra coisa fofa é que continua aqui o ovo, né? Lis Blanc. E tem esse daqui, gente, que é um Sweet Classics. Tem um chaveirinho com os clássicos da Copenhagen. Amei! Já quero esse chaveirinho, muito lindo. E esse do VR, também me apaixonei. Já quero fazer a busca aos ovinhos. Aqui no stand da Velarde, gente, o foco são os personagens, são as crianças. Então eles lançaram aqui essa linha da Galinha Pintadinha. E também essa linha de brinquedos Masha e o Urso. Continua com a linha do Scooby-Doo. Pra Galinha Pintadinha esse ano tem aqui um abajurzinho infantil. e também tem do show da Luna, que ele tá com um canivete suíço pras crianças. Isabela Pintadinha. Legenda Adriana Zanotto